E Cabo Verde foi contemplado com 1,2 milhões de dólares pelo Grupo Internacional de Parceiros da Educação no quadro do projeto educativo implementado no país. A informação foi avançada em Porto Novo, Santo Antão, pela ministra da Educação Maritza Rosabal durante a reabertura do Jardim Uninho, que recebeu obras de reabilitação orçadas em cerca de 6 mil contos. A ministra da Educação, Família e Inclusão Social, que falava perante a comunidade educativa no Porto Novo, disse que essa verba foi conseguida graças aos esforços do governo na mobilização de parceiros internacionais, tendo o Grupo de Parceiros da Educação respondido positivamente a um pedido para o reforço do pré-escolar e do básico. E o país foi contemplado com 1,2 milhões de dólares. Parte deste, grande parte deste financiamento vai ser dirigido precisamente ao pré-escolar, tanto para equipamentos, como também equipamentos lúdicos, porque nós sabemos que o pré-escolar, a aprendizagem no pré-escolar, passa muito pela brincadeira, pelas brincadeiras, mas também para adquirir equipamentos específicos para que possa se dar uma atenção especial às crianças com necessidades educativas específicas. Maritza Rosa Bal garantiu que o financiamento já foi disponibilizado e além de beneficiar as crianças com necessidades educativas específicas, vai contemplar formação e inclusão educativa para monitoras e educadoras infantis. Este financiamento, acabamos de recebê-lo, é uma boa notícia, é uma boa nova e que vem a complementar o esforço que está a fazer o governo, afetando verbas, como eu disse, tanto para as requalificações, como esta, como também para a subsidiação. E continuaremos esse esforço, porque o objetivo é termos uma educação de qualidade e a educação de qualidade se faz em espaços de qualidade, em espaços agradáveis, mas também não deixando ninguém para trás. Ministro da Educação garante financiamento de 1,2 milhões de dólares a Cabo Verde pelo Grupo de Parceiros da Educação.